Pessoal, esse é o Rádio, que é o Rádio, que é o Rádio do Rio, e aí tem um recadinho para toda a galera de Jaraguá do Sul e região. Esse aí, Piazado, um abraço para vocês, virar, em nome das grutas aqui da Fonteine Bike Shopping, obrigado pelo carinho. E, com Deus, Piazado, muitas acelerações aí nas montanhas de Jaraguá do Sul, no coração do águia, hein? Há muitos anos subir essas montanhas, Santa Catarina, enfim, tudo nosso. Adiós, Piazado, R$0,32,00 é o Rádio. É isso aí, Piazado. Olha aí, Piazado, que show aqui, ó. Piazado, bonita, só não espete que a gente não está bonita. Não dá nada. Ai, que bom. Um abraço, Piazado. Valeu.